Pessoal, saiu pesquisa data folha, mas não adianta eu vim cá trazer só os números pra vocês. Basta dar um clique na internet que todos terão acesso ao primeiro, segundo turno. Então, minha tarefa aqui é tentar trazer algumas reflexões, porque tem detalhes importantes ali que a gente tem que tentar entender um movimento que pode estar acontecendo, enfim, e que pode beneficiar o candidato que, nesse momento, melhor representa a chance do Brasil se livrar da polarização, que é o candidato Ciro Gomes. Mas antes de tratar desses números, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir e gostar, deixa o like, se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, a data folha ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho, em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes, Lula oscilou um ponto para baixo, ele tinha 38, mês passado agora aparece com 37. Bolsonaro cresceu 3 pontos, saiu de 22, foi para 25. Ciro Gomes oscilou um ponto para cima, saiu de 2, foi para 3. Simone Tebet, que tinha 1, agora não pontuou. Outros candidatos somados, marcaram 3, o mesmo de antes, não sabem 27% dos entrevistados, vejam bem. E em branco, Nula ou nenhum, 6%. Antes de somar aqui esses dois, você tem 33%, ou seja, um terço dos eleitores, que simplesmente ou estão indecisos ou estão indispostos, nesse momento, a votar em algum dos nomes. Vamos agora trazer o cenário estimulado. Tivemos aqui pequenas oscilações também. Lula oscilou para baixo, era 48, agora 47. Bolsonaro oscilou para cima, ele tinha 27, agora está com 28. Ciro Gomes também oscilou para cima, ele tinha 7, agora foi para 8. Janones manteve, 2. Simone Tebet, chama atenção porque existiu a expectativa dela crescer, porque está agora aí com o maior espaço na mídia, indo em algumas entrevistas, o PSDB decidiu apoiá-la, mas Simone Tebet oscilou para baixo, ela tinha 2, foi para 1. O mesmo de Vera Lúcia, Pablo Marçal. Felipe Dávila, Sofia Manzano, Eymael, Bivar, General Santos Cruz, Leonardo Pericles, não pontuaram. Branco, nulo e nenhum, 7, o mesmo de antes. E indecisos nesse cenário estimulado, 4, também o mesmo de antes. Então, Ciro e Bolsonaro ganharam 1 cada, Simone Tebet e Lula perderam 1 ponto cada. Votos válidos, que é quando se exclui branco e nulo, você tem Lula com 53, tinha 54. O que indicaria uma vitória de Lula no primeiro turno, baseado nessa pesquisa se as eleições fossem hoje e elas não são. Bolsonaro tinha 30 dos votos válidos, agora tem 32. Então, ele oscilou 2 para cima, o mesmo de Ciro Gomes, que tinha 8 dos votos válidos, agora aparece com 10. Outros candidatos somados tinham 8, agora eles somam 5. Vamos agora para 3 cenários de segundo turno. Lula derrotaria Bolsonaro, 57 a 34, uma diferença que era de 25, agora é de 23. E vejam aqui um detalhe importante, Lula derrotaria Ciro, porém, com uma diferença de 22, 53 a 31. Essa diferença era de 26 e agora Ciro conseguiu se aproximar um pouco mais, ela passa a ser de 22. Uma diferença na data folha já foi de mais de 30 pontos, então Ciro tem diminuído, isso aqui é importante, já vou explicar. Ciro derrotaria Bolsonaro, 51 a 37, 14 pontos de vantagem, que era de 16. Então, Bolsonaro perde para Lula e para Ciro. Lula vence os dois. Porém, Ciro, assim como em outras pesquisas, conseguiu ficar mais próximo de Lula do que Bolsonaro, e reduzindo em uma velocidade maior essa distância. Vamos ver se essa tendência continua. Isso é um sinal de que o Ciro começa a ser mais aceito para o eleitor que até pouco tempo anularia o voto. Boa parte dele ainda desanular. Porém, o Ciro consegue agora, digamos assim, agradar esse eleitor que considera votar no Ciro num segundo turno contra o Lula, e isso é importante, porque me parece que faz com que o Ciro amplie, digamos assim, o leque de possibilidades. O Ciro que até pouco tempo ele tinha votos, digamos assim, só no campo chamado progressista, na esquerda, centro-esquerda, e agora eleitores que se dizem de centro, centro-direita, e até de direita, também já consideram votar no Ciro nesse possível segundo turno contra Lula. O que é importante, como eu tenho dito sempre, Ciro, ele consegue, nesse eventual segundo turno, atrair apoios que Bolsonaro não consegue, porque o Bolsonaro fica muito limitado ao eleitor ou que gosta dele, ou o eleitor antipetista. O Ciro teria os eleitores que gostam dele, teria os eleitores antipetistas, porque mesmo que agora, alguns ainda dizem anular o voto, olhariam e falaram, puxa, né, se eu anular, vou acabar ajudando o Lula. Então o Ciro ganharia esse voto antipetista, e o Ciro, diferentemente de Bolsonaro, o Ciro transita muito bem em setores da esquerda e centro-esquerda, o que é importante para derrotar o Lula. Os bolsonaristas têm que compreender que tudo bem, votem quem quiser, aqueles que têm afinidade com Bolsonaro tem todo o direito de votar no presidente, mas aqueles que estão com Bolsonaro, só porque odeiam Lula, podem estar com esse voto, ajudando o Lula. Porque, insisto, num segundo turno, Bolsonaro fica mais isolado, e o Lula conseguiria ter o apoio, enfim, daqueles que, nesse momento, rejeitam Bolsonaro, e é a maioria da população brasileira, que, só para a gente observar, todo presidente eleito, no Brasil, foi reeleito. É como se um fim de um mandato fosse quase um plebiscito, se o povo quer que continua, o que é que para. E Bolsonaro, nesse momento, parece que vai contrariar a tradição no Brasil. Porque, se ele tem 28% de eleitores que dizem votar nele nesse momento, você tem 72% que não votam em Bolsonaro. É quase aqui um 3 a 1. E, destes 72%, Lula, nessa pesquisa, pega 47%. Então, por enquanto, tem 25%, supostamente em disputa, o que não quer dizer que estes 75%, com Lula e Bolsonaro, estejam convictos do voto. Tem uma parcela, que o próprio Datafolha mostrou no levantamento passado, e que não foi revelado os dados ainda, que o Datafolha vai soltando a conta gotas, né? Que gira em torneio de 15%, que estão com o Lula, para derrotar Bolsonaro. E tem uns 10% que estão com Bolsonaro para derrotar o Lula. Esse eleitor que está com outro não é o apaixonado e convicto que existe a respeito dos dois lados. Tem gente, de fato, que é apaixonada pelo Bolsonaro e tem quem adora e idolatra o Lula. Mas tem uma parcela que pode mudar de lado. Então, essa é a tarefa de Ciro Gomes. É o desafio. Não é fácil, mas é possível se apresentar para esse eleitor como aquele que, recebendo voto, elimina dois. Por isso, o Ciro colocou em prática uma estratégia, né? Vote em um e se livre dos dois. E acredito que isso aqui, na campanha, quando o povo estiver mais atento, pode fazer, enfim, com que o Ciro atraia esse voto antipolarização. Vamos ver agora a rejeição dos candidatos. Bolsonaro é o mais rejeitado, 55. Lula aparece com 35. E Ciro com 24. O Bolsonaro oscilou um ponto para cima. O Lula, dois. E o Ciro, cinco. Vamos ver se isso aqui é uma tendência, mas é também natural. Na medida em que as eleições se aproximam, o candidato que tentará quebrar essa polarização, ele vai ser atacado por bolsonaristas e lulistas e pode ser com que a sua rejeição se aumente. Pode ter sido o caso de Ciro. Vamos observar se é uma tendência ou se ela volta a recuar, porque o Ciro, por exemplo, no levantamento anterior tinha 19, mas antes ele tinha 23 e 26. Então caiu e agora entrou aqui numa alta. Vamos ver se vira tendência. De todo jeito, ele é o menos rejeitado dos mais competitivos. Nível de conhecimento, o Ciro, o Lula e o Bolsonaro são os mais conhecidos. Lula e Bolsonaro, bem mais. Só que quando você pega o nível de conhecimento detalhado, que não saiu até agora do levantamento de junho, você percebe, por exemplo, em maio, que Lula era conhecido muito bem por 70% dos entrevistados. Bolsonaro, 58. E o Ciro, em maio, 30. Então não basta só olhar assim, Ah, você conhece? Conheço. Mas qual que é o nível de conhecimento mais detalhado? Porque muita gente, por exemplo, só conhece o Ciro um pouco ou de ouvir falar. Foi o que apontou essa pesquisa de maio e não sei se a Tata Folha vai revelar isso em junho. Deve ser a tendência também. Agora, muita gente está chocada. Olha para essa pesquisa e fala, não é possível que Lula tenha esse percentual e Bolsonaro também. O que explica isso? Bom, vários analistas têm apontado que o que explica essa vantagem do Lula é justamente o fato dele que em toda eleição tem ali, digamos, uns 30% de eleitores que de fato gostam do PT, simpatizam com o partido, enfim. Então ele sai com esses 30% lá quando recebeu de volta os seus direitos políticos. De lá para cá, o Lula entrou numa crescente. Por quê? Como ele já se apresenta com 30%, a população olhou e falou, opa, eu odeio Bolsonaro, logo Lula é o melhor nome para derrotá-lo. Então tem muita gente nesse momento tapando o nariz, engolindo as mentiras, os erros, as contradições, os conchavos, dizendo que votarão no Lula com a única justificativa que é derrotar Bolsonaro. Mas esse eleitor, como eu disse antes, pode migrar para uma alternativa que inclusive pode tirar Bolsonaro do segundo turno. O que, na minha opinião, ajudaria o Brasil até, por exemplo, se fosse Lula e Ciro, Lula e Simone Tebet, Lula e Janones, eu acho que nesses casos o Brasil teria um segundo turno mais qualificado sem a presença de Bolsonaro nele. E por que eu digo isso? Porque se vai os dois, qual seria a discussão no segundo turno? Fascismo contra comunismo? Ah, mas o filho do fulano fez isso, o seu também fez, ah, mas o seu governo roubou tanto, o seu também roubou. Então eu acho que o Brasil não teria nesse eventual segundo turno uma discussão em torno daquilo que tem que ser discutido. E aí você tem a possibilidade inclusive de tirar Bolsonaro de lá. Bolsonaro que se mantém com essa força como eu disse por conta do medo que muitos têm da volta do Lula. Então tem o eleitor que está com Bolsonaro por rejeição ao PT mas como eu disse pode sem querer acabar ajudando a volta do Lula. Qual que é a solução então? Apostar numa alternativa. Qual que é a melhor alternativa nesse momento para quebrar essa polarização? Ciro Gomes que se apresenta não só como alternativa de nome mas como alternativa de um projeto diferente daquilo que Lula e Bolsonaro replicaram no poder que é o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. E Lula e Bolsonaro tem outras semelhanças. Por exemplo os dois fogem de sabatinas de entrevistas de debates que nós tivemos até agora. Aí eles dão entrevista para quem? Porque falta de tempo não é. Porque eles vão em rádios do interior. Por que que não vão então numa sabatina com a Renata Lopretti? Ou não vão na sabatina do UOL? Por que que eles fogem? Estão com medo de serem questionados? Então tudo isso eu acho que é importante a gente pontuar e vai ser fácil para o Ciro? É claro que não porque o sistemão quer polarização porque qualquer um desses dois da frente que ganhar ou no caso de Bolsonaro se reeleger vai manter essa estrutura que joga migalha para os pobres ferra a classe média e faz a festa da elite é só olhar os números e a luta do Ciro como eu digo sempre aqui não é para ter 50% agora que tem muita gente que fala assim ah mas não tem chance a luta dele é para chegar em torno ali de 15 se ele chegar passa confiança para o eleitor que vai então fazer o voto útil no Ciro para enfim quebrar a polarização e se ele quebrar e ir para o segundo turno na minha opinião vence Lula ou vence Bolsonaro pelo Datafolha faltam 7 pontos para o Ciro chegar nesse patamar que eu acho que é aquilo que aí sim faria a onda em torno do seu nome crescer e se está difícil para o Ciro imagina para os outros Simone Teves como eu disse que muita gente tinha uma expectativa dela crescer ela foi de 2 para 1 mesmo com todo esforço setores da grande mídia para emplacarem ali o seu nome pessoal então é isso eu fico por aqui se você assistiu e gostou desse vídeo compartilha ele vamos trazer mais pessoas para cá porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor e eu entendo que a gente tem que superar o presente sem voltar ao passado e vamos apostar nisso até o final valeu pessoal e até o próximo vídeo no canal Politizando o próximo vídeo